Em fevereiro de 2018 eu tinha ido pra Toronto, passar meu aniversário com a Carol Zócoli, que ela morava lá. E a Carol me mostrou a Second City de Toronto. E aí que eu descobri que existia uma escola de comédia, que os caras ensinam tudo de comédia, roteiro, sketch, improviso, stand-up. Uma instituição que existe desde 1959 ou 69, que é 59. Aí quando minha mãe falou sobre isso, eu entrei no site da Second City. Aí tinha assim, quer aprender cinema de comédia? E lembra que eu fui fazer publicidade porque eu queria fazer cinema? Então foi quando eu senti que minha vida tava dando um loop. Pô, será que não é agora que eu tenho que fazer cinema? A vida tá me mostrando uma coisa... Um caminho. Um caminho, é. Um outro caminho, dessa forma. Não era da forma que eu queria, a vida. Porra, a vida, mas vamos nessa. Aí eu falei, então beleza. Eu lembro, você tava numa fase assim, porra, eu fiz isso, fiz isso, fiz tudo. E eu tô nessa ainda de tentar, tentar, tentar. E aí, cara? O Patrick Maia postou esse ano, que ele botou no Twitter dele, uma sequência de tweets. Não. Que o Patrick colocou assim... Ele teve um burnout, né? É, eu tive em 2015 também. É. Mas quando o Patrick botou uma sequência de tweets falando assim, é muito frustrante a gente sempre acreditar que o próximo projeto é o que vai dar certo. Aí você dá tudo de si, você aprende um monte de coisa no processo, lança e bota um gás e ainda não é. Aí você fala, beleza, não foi dessa vez. Aí você tenta outra vez. Aí você tenta outra vez. E os anos vão se passando e você tá tentando um novo projeto, um novo negócio, um novo solo de stand-up. De stand-up. A gente teve esse papo. Sim. Eu lembro que você falou pra mim. Cara, mas e aí? Aí eu faço um solo, aí depois eu faço outro solo pra ver se um dia isso vai dar certo e dar uma grana. Aí você foi fazer o plantão do Vilela, que aí você fazia isso aqui. Aí começou isso aqui também. Aí isso aqui deu certo. Eu falei, caralho, encontrei. É. Mas assim, foda que você encontrou. Caralho que encontrou. Mas quando o Patrick postou, eu falei, caralho, Patrick, é isso. É o mesmo sentimento. Eu tava nesse sentimento. Puta, aí eu fui, tava no programa dele, Ana. Porque o pessoal não entende o quanto você coloca de energia, de trabalho. E você arrisca, né, cara? Você bota a tua cara. É. Toda vez que você é a tua cara. Novo projeto, a tua cara. E você sabe que é bom. Não é aquele negócio assim, ah, eu sou humilde. Mas é que a gente quer uma coisa que é muito difícil, né? Que é, eu quero fazer o que eu quero e eu tô fazendo com amor e eu quero que muita gente goste. É um cara, é uma sorte. É uma sorte você conseguir isso. Às vezes você pode fazer isso na hora errada. É. Às vezes você pode fazer uma coisa foda, mas você não era a pessoa pra fazer aquilo. Outra pessoa faria melhor. Exato. E aí, como artista, isso é, né? Você pega o artista de teatro. O cara faz uma peça, faz outra peça, faz outra peça, faz outra peça. Cara, o cara, ele fala assim, cara, quando é que eu vou fazer uma turnê nacional com essa peça, velho? E às vezes ele faz um papel secundário na novela, cresce o papel e toda peça que ele começa a fazer começa a dar certo. Muito obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL